Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. E olha a informação, Vina é multado pelo Ceará e deve deixar o clube como a gigante clube brasileiro em 2023. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Ceará. Um dos grandes responsáveis pela história campanha do Ceará no Brasileirão de 2020, Vina não vive seu melhor momento na equipe nordestina. Isso porque, após o acúmulo de diversas eliminações no decorrer desta temporada, o Meia foi apontado como o principal culpado pela torcida. E essas críticas acabaram gerando um desgaste do atleta para com os torcedores, o que só piorou após o atleta ser flagrado em uma festa após derrota da equipe para o Bragantino em maio deste ano. O relacionamento do atleta com os torcedores e a diretoria do clube piorou ainda mais após sua expulsão contra o Goiás no último dia 5, quando com apenas 3 minutos o atleta recebeu dois cartões amarelos. A atitude, inclusive, rendeu uma multa ao atleta que cada vez mais parece próximo de deixar o clube nordestino. O próprio jornalista Jorge Nicola afirmou em seu canal, no YouTube, que a saída do Meia já é dada como certa nos bastidores da equipe, que tentará negociá-lo já no final desta temporada. Inclusive, o destino de Vina pode ser o Grêmio. Isso porque, de acordo com o jornalista Diego Torbis, o Meia é um dos desejos do Renato Portaluppi para o Tricolor, que na próxima temporada tende a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vina tem contrato com a Ceará até 2024 e, segundo o site Transfer Market, está atualmente avaliado em R$ 7,5 milhões, valor que, caso seja o pedido pelo Vozão, está dentro do orçamento gremista. Está aí, torcedor do Ceará, o que você acha? Vina sai do clube em 2023. Você concorda? Você é a favor ou você é contra a saída do jogador? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Vozão para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.